O erro da vendedora, ele disse, o erro é uma falta grave, difícil de reverter, por ele tem muita gente sofrer que se merecer, quantos pobres inocentes, tidos como delinquentes, estão a se lamentar, se errar fosse humano, como dizem, o engano não fazia alguém penar. Um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada, que morava em outra cidade, e depois de olhar à vontade, os artigos da vitrine, despertou-lhe o interesse por ao que aquecesse os dedos das mãos de amor. E um belo par de luvas comprou para a namorada, e pediu à vendedora, à moça fina e educada, que embarrasse o presente. Inadvertidamente, no lugar da encomenda, a moça se atrapalhou, e ao invés da rua, botou uma calcinha de renda. E logo entregou ao moço, que acabaram de escrever, um bilhete à namorada, dizendo como fazer com aquele presentaço. Minha querida, um abraço e beijos apaixonados. Meu amor, este presente, vista-se pensando na gente, no dia dos namorados. Limando, porém, sabendo que você não vai usar, porque quem nunca vestiu é difícil acostumar. Por isso eu queria ir, para lhe ensinar a vestir, como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine em você, meu Deus, encantadora. Ela também garantiu, que não mancha e não desbota. A mão entrando e saindo, não rasga e não amarrota. Eu comprei lá na frente, para não chegar livremente, na faim dos topeiros, e sem pressa de aforçar, lá dentro, facilitar o movimento dos dedos. Toço para que te sintas feliz com o presente. Que irá cobrir aquilo que pedirei brevemente. Vestir aquilo que um dia, quando eu não te conhecia, eu não podia nem talcar. Eu te pego, aperto, amasso o coço, massageio e faço você gemer e sonhar. Só uma coisa que eu peço, depois que você usar, coloque um pouco de talco, que é para desinfectar e evitar o mau cheiro. Feito isso o dia inteiro, pode usar esse bebê. E se na rua alguém parar, para lhe perguntar quem deu, pode dizer que fui eu, seu namorado Valdir. A namorada tomou aqui fogosação. E no símbolo veio abaixo, seu casté de paixão, e despachou o namorado, que até hoje, o coitado, a culpa imerecedora, carrega sem pender. E assim paga sem pender. Oi, para vender.